Carros e Companhia, o fantástico mundo do automóvel. Uma grande festa em uma arena construída dentro da fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, São Paulo, serviu de base para a Volkswagen apresentar oficialmente ao mercado o novíssimo Gol, que deixa de ser chamado de geração 5 e passa a ser denominado apenas como novo Gol, pois efetivamente o carro mudou bastante. O evento que reuniu mais de 10 mil pessoas, teve a participação especial do presidente da república, Luiz Vilaço Lula da Silva, além de artistas, celebridades, autoridades, imprensa e funcionários da montadora. E no show de lançamento, apresentado para 10 mil pessoas, Luciano Huck comandou uma festa que relembrou as campanhas publicitárias mais marcantes do modelo. Interagindo com o show, Luciano Huck trouxe ao centro da arena atrações como Samuel Rosa, vocalista do skate, e Evandro Mesquita e a banda Blitz. O ponto alto foi o show com a cantora Ivete Sangalo, acompanhada por seu trio elétrico. O Gol já atingiu 5 milhões e 700 mil unidades produzidas e é líder do mercado brasileiro há 21 anos consecutivos. A Volkswagen do Brasil acaba de lançar o novo Gol, que chega com um design mais moderno e arrojado, mais espaço interno, novos detalhes de acabamento, nova plataforma, motor e câmbio novos e mais tecnologia. O novo Gol tem as versões 1.0 e 1.6, com 4 portas de opção do módulo Trend, um pacote de equipamentos que destaca o design do carro. Além da versão Power, disponível para o 1.6. O design do novo Gol foi totalmente modificado. O carro agora tem uma silhueta rápida, dinâmica, robusta e esportiva. Um dos desafios do design foi buscar referência nas linhas de sucesso dos primeiros modelos do Gol. A traseira cai abruptamente no estilo fastback. As lanternas são retangulares. A linha lateral é inspirada no Gol geração 1 e está presente também em todas as outras. Todos os modelos vêm de série com aerofólio integrado às carrocerias, para choques na cor do veículo, além de rodas de aço e supercalotas. Para as versões com motor 1.6 VHT, as rodas são em aço, aro 14 e supercalotas. Outra novidade é o imobilizador de última geração IMO 4, que oferece mais segurança ao proprietário do veículo. Além do aerofólio mais alongado, o Gol Power conta com antena de teto, faróis com duplo refletor e máscara negra. Possui também moldura nos faróis de neblina, frisos laterais, grade dianteira inferior e saída de escape cromados, lanternas escurecidas, maçanetas e retrovisores na cor do veículo, brake light e rodas de aço aro 15. Na parte interna, os diferenciais são os cintos traseiros retráteis, alças de segurança no teto, detalhes cromados, entre outros. Como equipamentos funcionais, tem de série, direção hidráulica, abertura interna elétrica do porta-malas, seis alto-falantes, conta giros e coluna de direção com regulagem de altura e profundidade. Na versão Gol 1.6 Power, a direção hidráulica possui assistência progressiva de série, ajuste de altura e profundidade no volante. Cuidado no acabamento. Internamente, o Gol foi totalmente redesenhado. Há um novo painel de instrumentos. Exclusivo no segmento, o painel da versão Power tem duas cores e traz odômetro digital total e parcial, além de conta giros. Todos os instrumentos são de fácil leitura. Outro diferencial do Gol Power são os aros dos instrumentos e dos difusores de ar cromados, iluminação para os espelhos dos para-sóis e capas nos trilhos dos bancos dianteiros. Todos os modelos vêm de série com banco do motorista com regulagem de altura, cintos de segurança dianteiros reguláveis, controle interno dos retrovisores, odômetro e relógio digital, para-sóis com espelho, entre outros itens. O Gol é equipado com os novos motores VHT, Volkswagen High Torque, 1.0 Total Flex e 1.6 Total Flex instalados na posição transversal, que proporciona um melhor desempenho, menor consumo de combustível e um nível reduzido de emissão de poluentes. O VHT 1.0 é o motor de maior torque do mercado. Além disso, faz do novo Gol o mais veloz da sua categoria, atingindo 167 km por hora com gasolina e 169 km por hora com álcool. O novo Gol também é o primeiro a alcançar os 100 km por hora partindo do repouso. em 13,4 segundos com gasolina e 12,9 segundos com álcool. O motor 1.6 VHT também possui excelente torque. A potência de 104 cavalos com álcool e 101 cavalos com gasolina, ambas a 5.250 RPM. Graças à excelente aerodinâmica, testada em muitas horas no túnel de vento, o novo Gol teve o seu consumo de combustível melhorado. Em um circuito misto entre estrada e cidade, o motor VHT 1.0 fez 16,1 km litro de gasolina e 11 km litro de álcool. Já o motor 1.6 fez 15,5 km litro de gasolina e 10,4 km litro de álcool. A capacidade do tanque de combustível também foi aumentada. Agora ele é o maior da categoria com capacidade para 55 litros. O sistema de transmissão sofreu modificações. A relação das marchas foi otimizada, dando mais agilidade ao veículo, tanto na estrada quanto na cidade, em um trânsito pesado. Outra característica marcante do carro é a embreagem de acionamento hidráulico, que confere mais conforto ao motorista por demandar menor esforço para movimentar o pedal. O novo Gol tem acelerador eletrônico em todas as suas versões. Com a nova posição transversal do motor, a carroceria pode ser encurtada em 32 mm. O carro está 5 mm mais largo e 37 mm mais alto. Internamente, o novo Gol também oferece mais espaço aos seus ocupantes. Para as pernas, são 19 mm a mais na frente e 14 mm a mais atrás, sendo 44 mm para os joelhos. No espaço para a cabeça, o novo Gol está 7 mm maior na dianteira e 17 mm maior para os passageiros do banco traseiro. A distância entre eixos do novo Gol é a maior da categoria, com 2.465 mm, proporcionando mais estabilidade ao veículo. A entrada e a saída do novo Gol está mais acessível. Ele conta com abertura de portas dianteiras com 3 estágios e as traseiras com 2 estágios. Há vários opcionais que podem incrementar o novo Gol. Entre eles, aquecimento interno, preparação para som, limpador, lavador e desembassador de vidro traseiro, temporizador do limpador do para-brisa. Para os aficionados por tecnologia, é possível contar com rádio concept com entrada USB e SD card, ou rádio midi que inclui CD player MP3 e Bluetooth. Volante multifuncional e freios ABS são outros atrativos do carro. Assim como o duplo airbag, outro opcional, uma das tecnologias inéditas lançadas no novo Gol é o Visual Check, em que o motorista pode saber, visualmente, se chegou a hora de trocar os discos de freio, o que é muito importante para o diagnóstico correto das condições do veículo. Outro opcional é o sistema interativo eSystem, único na categoria, que reúne em um só lugar as funções de configurador, mostrador de informações e computador de bordo. Ou seja, o motorista consegue configurar funções como abertura dos vidros elétricos, travamento das portas e alarme, alertas de manutenção e velocidade, idioma utilizado, sintonia das estações de rádio, informações de reprodução de música e status de telefone via Bluetooth. O computador de bordo do eSystem informa o motorista a distância percorrida, o tempo da viagem, a velocidade média, consumo instantâneo e médio de combustível e autonomia. O novo Gol foi desenvolvido também para ter baixo custo de manutenção e de reparo no caso de colisão, número do chassi no assoalho front-end, parafusado a carroceria e redução nos custos do seguro. Todas essas novidades para que ele continue sendo o sucesso de vendas que é há 21 anos.